Os inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2020, já podem conferir os locais de realização das provas, que acontecem dia 29 de agosto. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, dia 10, no cartão de confirmação do sistema INSEJA. No cartão de confirmação, o inscrito pode verificar a data e o horário da prova, além de seu número de inscrição. É ali também que é documentado se o aluno for usar o nome social ou precisar de atendimento especializado na hora das provas. Vale lembrar que essas solicitações tinham que ter sido feitas no ato da inscrição. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão no dia da aplicação do exame. No dia da prova, é necessário levar documento de identificação com foto, cartão de inscrição. É recomendado, mas não obrigatório. Caneta esferográfica de cor azul. A edição de 2020 seria inicialmente aplicada em 25 de abril, mas foi adiada em razão da alta em casos da Covid-19 na época. Prova que dá certificação para jovens e adultos que não concluíram os estudos. O INSEJA é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, desde 2002. Em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. Após o adiamento do exame, o cronograma ficou assim. Provas, dia 29 de agosto. Abertura dos portões, 8 horas e 14 horas e 30 minutos. Fechamento dos portões, às 8h45 da manhã e às 15h15 minutos no período da tarde. Horário das provas, das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30 minutos. Pedidos de replicação, até 5 dias após a prova. Gabaritos, até dia 10 de setembro. E resultados, a data ainda deverá ser divulgada. E resultados, a data ainda deverá ser divulgada. E resultados, a data ainda deverá ser divulgada. E resultados, a data ainda deverá ser divulgada.